Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, aquele canal que atividade assim, nossa atividade, e hoje trazendo um vídeo para vocês do unboxing do RG35XX Plus, que eu recebi aqui de uma marca, eu não sei nem pronunciar o nome dessa marca direito, vou colocar, vou mostrar aqui para vocês aqui, aqui ó, essa marca que mandou para mim é LITENSXTXT, alguma coisa assim, LITENSXT, whatever, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar esse carinha com esse pessoal que me mandou, e vou fazer, estou fazendo um vídeo do unboxing, vou mostrar para vocês o unboxing, vou mostrar um pouco do que muda, basicamente do que muda nele, um pouquinho de gameplay, e as minhas impressões finais assim, de como que ele vem direto da loja, direto para você, bora lá? Bom, vamos fazer o unboxing aqui, desse novo console que eu recebi, já é o segundo né gente, infelizmente o primeiro se perdeu em algum lugar, quem pensa que Estados Unidos não tem isso, mas tem, vem aqui embaladinho, já tirei da caixa, mas não tinha tirado daqui ó, vem embaladinho, beleza, plástico bolha, aqui foi a loja que me mandou tá pessoal, é LITENS, 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 acho que dá para ver aí, mas eu vou colocar o link, como já tinha falado, colocar o link na descrição aqui, para vocês acessarem e comprar este console, então aqui ó, um coverzinho para guardar ele né, bem similar com o do Mio Mini V, não, é do V2 né, é do V2 sim, bem parecido com o meu do Mio Mini V2, então aqui temos esse casezinho, vou colocar o plástico para cá, a caixa vem um pouquinho amassada, como vocês podem ver aí, aqui, ou provavelmente no transporte, isso aqui é um RG35XX Plus tá, é diferente do outro que eu já trouxe o unboxing aqui para vocês, é, este tá falando aqui 128 GB, vocês podem ver que até a caixa é diferente, eu não faço ideia que cor que é, porque esse cara de me mandar, esse aqui já é o segundo, como falei para vocês, então vamos ver que cor que é, Ah, este é preto transparente, preto transparente, então é o Plus, como vocês podem ver aí, é o Plus, o legal é que é colorido os botãozinhos aí né, o A, B, Y e o X aí, é, deixa eu ver, vamos ver se mudou um pouco na construção, Continua fazendo o barulhinho, depois eu mostro para vocês o barulhinho que balança aqui, é, aparentemente ele tá muito similar, esse aqui tá com dois cartões SD, a entrada HDMI aqui em cima ainda permanece, vamos ver se veio mais alguma coisa na caixa de diferente, vamos ver, tem uns paninhos, Vem o manualzinho de instrução, e aqui a película novamente, ou seja, até agora tá muito similar com a versão normal né, esse aqui é o Plus, E vamos ver o que que muda nele, vou ligar ele aqui, vou fazer uns testes e aí trago, vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre ele. Bom galera, aqui eu vou mostrar para vocês algumas das principais coisas que vi diferente né, no outro que eu recebi, ele já tava com um sistema custom né, Acho que tava com uma Garlic OS, se não me engano, mas vou mostrar para vocês, ele veio com dois cartões né, ele veio com dois cartões de memória, É, tem aqui os consoles, então PSP, PS1, é, Arcade, um monte de Arcade, Neo Geo, temos os Mami, aqui, temos Game Boy Advance, Super Nintendo né, os NES, tem bastante Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy Normal, PC Engine, tem bastante coisinha aqui, Wonderswan, Tá, e tem tanto no cartão de memória, quanto no, não dos dois né, na verdade você consegue acessar a memória dos dois, Você consegue ver os jogos que você tem, ele não fica combinado né, e aqui se você clicar em Game Runs, é assim que você vai ver, É assim esse menu, se você ver em RA Games, ele mostra já mais bonitinho, vocês conseguem ver, é assim, é mais bonito, É só a parte gráfica né, é a mesma coisa. Qual a diferença desse Plus né, esse aqui é o Plus, como vocês estão vendo, ele tem PSP, Dreamcast, ou seja, Então, nessa ideia, seguindo esse conceito, ele tem um pouco mais de poder aí, em relação a gráficos, né, Ah, tem até o Nintendo DS aqui também. Eu já testei pouquinho, poucos jogos, mas eu posso mostrar para vocês um pouco de uma gameplay aqui, por exemplo, Aqui temos o Dreamcast, vem alguns jogos né, Crazy Tax, Crazy Tax 2, Dead or Align, e isso aqui a gente tá falando da firmware padrão né, Então, por exemplo, aqui tá no external SD card, aqui eu vou colocar no outro SD card, Às vezes ele combinar, tá vendo, eu tenho que ficar trocando o que que tem em cada card ó, Marvel vs. Capcom 2, Algumas coisas aqui de Dreamcast. Vou mostrar para vocês então, uma gameplay rápida, do Crazy Taxi, só para você ver como que ele tá rodando, Então, ó, eu vou clicar aqui, vamos ver quanto tempo ele demora para carregar, ó, lá ali, Crazy Taxi, Dreamcast. Legal, só vai mudar mesmo, é, esse poder aí do processamento. Lembrando galera, que como ele tá na versão com sistema operacional padrão, Eu acho, eu acredito, Opa, aí sim, que a gente não consiga tirar 100% do que a gente quer tirar do console. Como esse jogo tem músicas, né, e vai me dar direitos autorais aqui, Vou deixar bem baixinho, Deixar aqui o volume bem baixinho, Vocês vão conseguir ver, pelo menos, a gameplay, né, vocês já viram, Vamos marcar rules, Arquei rules, Vamos ver o que que vai rolar ali. Lembrando que esse aqui é só para mostrar para vocês, mais ou menos, Como que ele vai rodar o Crazy Taxi. Eu escolhi o Axel aqui, Deixei baixo, vocês sabem, é o caso da música. Olha lá, a música rolando como sempre, acelera, é... Aqui ó, opa, tava trocando a marcha, é, aqui ó, Ô galera, dá um desconto aí, que faz tempo que eu não jogo. Aí, beleza. Vamos para vocês verem um pouquinho de performance, Deixa eu baixar mais um pouco aqui, Eu tô com medo que a música aqui é do Offspring, Que a gente já sabe, muito legal. É, mas vocês estão vendo a performance aí, tá bem legal. Tô olhando um pouco, não tô olhando para lá, ó, Mas, tá legal, muito jogável. Dá para, dá para ver um pouquinho, ó, Vou deixar aqui essa moça aqui, Stop na marca, beleza. Normal. É, legal, vamos para o menu, Vocês veem aqui a velocidade de carregamento dele. Cara, bem legal. É muito bom mesmo. E aqui, né, o RetroArt, como sempre, Usando o RetroArt, Vou fechar o conteúdo, E vou ser Emberning, que aí eu volto para a parte do menu principal. Bom, gente, essas são as principais. Para o PSP, gente, Vou mostrar rapidamente um jogo de PSP aqui. Eu achei meio lento, tá? Vou ser sincero para vocês, Meio lento, ele não quis rodar tão bem. Já vou fazer um corte aqui no vídeo, Para não ficar muito extenso, Mas eu vou mostrar para vocês um pouco. Creio que, com certeza, Se eu mudar a OS, vai melhorar. Vou colocar um corte para vocês aqui. A gente fez uma bordinha, né, Recriando o PS, o... O PSP. Vou escolher o meu personagem favorito aqui. Nossa, é bem pequenininho mesmo. O Kazuya é o meu personagem favorito. Escolheu o Kazuya. Vou mostrar para vocês a velocidade aqui. Como que está rodando o jogo, Se é jogável, né? Então, o Kazuya versus o Eddie. Aqui eu posso aumentar um pouco, né? Ó, lento. Estão vendo? Ó. Ih, aqui não dá para jogar não. Desse jeito aqui, olha. Não dá não. Mas eu não vou dar spoiler não, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Olha, muito... Eita. Eita. Desse jeito não dá não, rapaziada. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a OS desse cara. Vou colocar uma outra OS. Vou trazer outro vídeo aqui para vocês. Mostrando com mais detalhes. Depois que você customiza. Porque aqui ele vem, né, padrão. Padrão, gente. Nunca é legal. É legal você fazer a sua modificação. E eu vou fazer e depois eu mostro para vocês. Mas isso aqui foi um vídeo de primeiras impressões. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente, né. Estou com outra roupa. É outro dia. Passou um bom tempo desse vídeo. Mas eu queria mostrar para vocês um pouco sobre esse RG35XX+. Bom, galera. Eu vou fazer mais vídeos. E eu pretendo fazer uma modificação no sistema operacional dele. Como vocês viram aí. O PSP ficou um pouco engasgado. Mas eu acredito que depois de umas modificações. Um mexidinho um pouquinho. Vai dar bom. Mas ele vem exatamente desse jeito. Esse é o jeito que você compra e entrega para você. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. E deixa aquele like maroto e esperto. Valeu. Tamo junto. Fui.